Pessoal perguntando da saga Minecraft, sabia que ia começar já, né, e... Gente, ainda não tenho NENHUMA intenção de voltar a saga Minecraft por hora, tá? Nenhuma! Ano passado a gente começou já no meio do ano, foi a segunda temporada, né? Esse ano provavelmente vai ser na mesma tendência, deve ser pro meio do ano. Tô ainda me readaptando a muita coisa, muita coisa.